é a beleza voltamos de novo em ela as montanhas em chico para vamos chegar para a próxima da cidade aí chiterron esquece isso aí chiterron chiterron deixa eu ver se consigo cisterron também com a rodovia que é tipo uma rodovia estadual né porque é mais bonito a gente não vai pegar a rodovia federal e também do mais pela rodovia estadual que é uma parte mais turística é muito legal pra cá tem umas partes bonitas montanhas tá meio seco ainda agora porque essas árvores ficam perdinhas na época do verão mas agora é uma época de final de inverno seco aí um pouco os meses vamos começar a entrar aí a próxima estação aí começa a ficar mais verdinho essa região aqui é que você não consegue ver a parte do lado de aqui mas é é inacreditável a paisagem tem que parar ouvir de focar bem vocês verem as casinhas lá nos pedras montanhas igrejas castelinho tem lugares muito bonito aqui embora tenha bastante sol aí ó mas a montanha está cheia de gelo lá em cima é bem frio em lá fica um dois graus menos e a neve grossa né ela demora para derreter então mesmo tendo batendo sol lá e dando uma temperatura alta ela vai derretendo bem vagarosamente forma aquela camada né de gelo fica bem bem expensa né vai passar pela estrada de napoleão é napoleão é napoleão monaparque não tem como França falar França e não lembrar napoleão né evolução francesa etc 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 no decorrer do caminho a gente sempre vê cada lugar que passa as placas mostrando que tem de turístico na determinada cidade de turístico na determinada região sempre tem aparece algumas placas postadas é um resumo muito montanhosa embora as estradas são bem retas e não há serra ela vai contornando entre as montanhas da parte que você vê esse tipo de como estivesse fazendo o caminho no meio das montanhas até agora não peguei serra andei no meio de montanha e não peguei serra então é o traçado da rodovia é estrategicamente montado que você não pega serra pega uma coisinha mínima aí mas é serra serra forte não pega a gente vai fazer descidas assim tipo longa que a gente não vai nem sentindo muito bonita essa parte aqui ela é tranquila vai reta agora ali na na D deixa eu ver ali D1075 que é outra rodovia é muito sinuosa é uma rodovia que vocês vão ver que parece um caracol muito sinuosa bem é que a gente está indo pela parte turística então é muito sinuosa aí vamos pegar também devagar aproveitando um pouco de boa mostrando pra vocês um pouco da ó Sisteron é a próxima cidade ainda tem cento e poucos quilômetros para chegar lá mais ou menos aí olha que bonito essa visão aqui ó dessas vales ó dos Alpes olha lá que lindo lá aqui eu não vi passar caminhão provavelmente não passa caminhão aqui ou passa mas o pessoal prefere mais a autoestrada né talvez seja mais o pessoal que vai fazer entrega nessa cidade pequena mas pra tiro longo mesmo o pessoal pega a Federal né a autoestrada Federal então é como um alternativo olha aqui ó olha aqui ó já começou a a sinosar um pouquinho as curvinhas bem bem fechadas bastante dinheiro passando olha os motores ali é BMW olha só que lindo aqui magnífico um lugar de neve lá ainda bastante saídinha pra parar aí ó pra eu tocar que eu já tô muito pra diminuir muito aqui mas é muito bonito o lugar é que a visão que eu tenho ó é diferente da visão do que eu filmo então se vocês vissem a parte a sensação de altura de profundidade dos vales da montanha que é uma coisa que não dá pra sentir no vídeo é emocionante mesmo muito legal olha lá galera uma autoestrada lá no alto lá ó vamos passar por aqui aqui em cima eu passo o trem ó vocês tão vendo ali vários túneis bem legal uma estrutura bem bem bacana muito alto também uns 30 a 40 metros de altura praticamente bem alto olha lá me liga lá no outro lado a maior autoestrada ali muito bacana na área de Camp no interiorzão da França ainda mas ainda vamos lá pra região de Lacamar no sul da França não hoje hoje tamo indo lá pra Mônaco que vai passar que é um país né não é França é um país reinaldo de Mônaco mas qualquer dia a gente vai pra região sul da França que é outro lado ao contrário lá pra região de Lacamar do tamanho do o lado costa azul da França do lado do vamos pernoitar em Nice e amanhã a gente vai pra vamos pernoitar na França que é mais barato né não pelo fato que ele vai ficar ali pra dar uma uma descansada tudo já tá tudo certinho mas é pra por opção aqui deixa eu ver pra cá se derrubo tá lá ó costa azul costa azul é alguma coisa assim é costa azul é costa azul do sul da França mas é outro lado aqui da região de que eu falei anteriormente muito bonito essa parte que a gente vai é onde tem o festival de Cannes a gente vai passar lá em Cannes Saint Tropez essa é a parte mais chique da França não é Paris não hein vocês acham que é Paris mas não é Paris não a gente vai passar lá não puxa no Google vocês vão ver Saint Tropez é Nice é lá onde foi aquele festival de Cannes que é super famoso aí dos filmes é muito bonito mesmo é a parte mais nobre a parte mais chique da França é essa região ali a parte de Nice tudo esse lugar ali a viagem tá planejada já estamos é na metade do caminho praticamente e foi tudo olha que legal ali eu estou aí haha igualzinho aquele que eu filmei aquele dia né vocês viram ó muito legal passar mais uma cidadezinha aqui eu tô com esse brilho aqui gente eu não sei se eu ponho essa luva aqui pra tirar um pouco de brilho pra fazer o brilho do painel né acho que assim fica melhor ela não atrapalha muito não é só pra ficar o sol reflete no painel ali essa região que a gente vai é a região de praia muito bonito eu dei aqui se eu não errei olha que lugar maravilhoso acho que é pra cá aqui volta e aqui vem essa região aqui opa o titi tá nervoso hein os cachorrinhos aqui dentro aqui tá certo vamos lá gente do céu olha que coisa mais linda essa montanha muito alto muito alto mesmo espetacular caraca olha ali que lugar maravilhoso muito legal muito legal tela de campo olha um carrinho cor de rosa ali em cima olha olha é o carro antigo cara tá de enfeites ali muito legal olha que linda essa parte caramba muito bonitinho olha tem as casinhas lá embaixo muito bonito muito bonito ó cuidado tem vaca na pista aqui ó tem uma placa avisando 50 por hora vou dar uma diminuída aqui caramba olha aqui é uma casinha de fazenda ó tão vendo ali aquelas essas embalagens ali são tudo é feno feno pros animais ó lá tão vendo lá então aqui é um no caso é uma fazenda ó uma fazenda da França são fazendeiros olha o clio ali rapaz clio turbo aí chique olha o candidato é que é o seguinte entendeu como sou de forte tem que respeitar a lei né quem tá tá aqui é azar deles carteira deles e não é minha eu cuido da minha carteira estão seguindo a lei as placas é o que dita né a regra cara que bonito pra caramba essa visão aqui é espetacular nossa galera olha lá as montanhas meu rapaz olha que vale tem cidadezinha embaixo da montanha espetacular mesmo hein espetacular muito lindo muito bacana pra onde você olha a paisagem lindo a França é maravilhosa muito bonito não pensei que França fosse tão bonito assim lindo mesmo aqui tem um bar hotel restaurante restaurant se fala em francês restaurant meio chatinho de falar mesmo é por aí tem que ir aprendendo a mexer a língua senão você não se vira muito bonito aqui as estradinhas encantadoras pelo meio das montanhas nas neves uma visão paradisíaca cada lugar que você olha tem paisagem bonita montanha essa cidadezinha tipo assim bem característica de época de castelo igrejinha é que não dá o que você vê você tá vendo só a pista aqui você se visse aqui pro lado meu pro lado esquerdo aqui vocês iam ver que coisa maravilhosa eu vou tentar filmar um pouquinho aqui pra vocês esse lado aqui olha lá que lindo lá embaixo vou olhando lá pra vocês verem magnífico olha a montanha lá deixa eu arrumar aqui vai ficar um pouquinho meio virado esse vídeo aí mas tá de boa valeu a pena né lindo lindo nossa galera parece que ele tá indo por cima do céu e em cima de um das montanhas aqui ó olha os alpes lá que lindo muito bonito aqui hein caramba cara as cidadezinhas são pequenininhas olha as fazendinhas as casas de vender coisa na estrada aí estão as fazendas lá embaixo muito bonito muito lindo muito bonito mesmo um lugar maravilhoso at jumpsco com as montanh a valentar bastante casas de fazendas chakras pode ser a montanha na última quanto a montanha numa montanhas, e as coisas lá, é muito bonito, olha lá, realmente vale muito a pena pegar essa estrada aqui, do que pegar a Rodovia Federal, é uma estrada mágica, muito bonita, sensação, olha lá, olha só rapaziada, essa cidadezinha lá em cima, falei pra vocês, olha, cartão postal, olha, parece tudo que a gente volta, uns dois séculos atrás, muito lindo, 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 magnífico, parece que voltou a era medieval, a era de Napoleão, a era, sei lá que era, mas é bonito, não dá pra dizer que é real assim, a sensação é inacreditável, é mágico, é diferente de tudo que a gente vê na vida, se vocês vissem, tivessem a visão do que eu tenho, eu queria poder passar um pouquinho, se eu conseguisse passar 1% da visão que eu, da emoção da visão que eu tenho de ver isso no vídeo, já tá bom demais, porque olha, assistir vídeo, você tem que fechar os olhos e se imaginar na voz do narrador, se imaginar na voz de quem tá fazendo vídeo, pra você sentir, sentir realmente a emoção da viagem do vídeo, olha aqui ó, final de pista, montanha, ponta da montanha, branquinha de neve lá, uma coisa muito bonita, olha a visão, sente o impacto da paisagem, você na estrada, anda, andando, realiza, e ó, dá de cara com uma montanha coberta de gelo, nesse espetáculo maravilhoso aqui, a França é maravilhosa, não pensei que fosse tão bonito ser essa região aqui, o lugar é muito bonito, muito bonito, mágico mesmo, isso que ainda não é uma época de verão forte, onde tá tudo verdinho, florido, essas coisas, aí tá assim, eu fico imaginando isso em época de verão, onde tem tudo verde, tudo flores, os passarinhos, os animais, os bichos, nas árvores, agora é a época que tá tudo invernando, tudo colhido, olha só rapaz, ó, lindo, 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 tem muito castelinho, muitas mansões assim, no meio do nada assim, dessas montanhas, são fazendas, coisas, construções antigas, de 50, 100, 200, 300 anos, da época de Napoleão ainda, existem ainda muitas construções aí, ó, Samartan, é muito bonito, coisa do primeiro mundo mesmo, são imagens espetaculares, espero que vocês estejam gostando aí, eu vou dar um pause aí galera, para dar uma esfriada no aparelho de telefone, mas assim que tiver alguma coisa, dá vontade de filmar tudo, caraca, olha aqui para o lado de cá, aqui, são cidadezinhas minúsculas, no meio do nada assim, sabe, com castelo, telhados bem largos, compridos, telhados assim, bem extensos, de forma, uma, uma arquitetura totalmente diferente do que a gente costuma ver, sabe, então é muito, muito, é muito espetáculo, mas eu vou filmar tudo aí para frente, é que agora que a gente está no, numa parte mais, mais cheia de mato, não dá de focalizar muito bem não, vamos embora, vamos seguir, vou deixar esfriar um pouquinho o aparelho aí, daqui a pouco a gente volta a fazer mais vídeo, olha só, não dá gente, não dá vontade de parar, dá vontade de filmar o tempo todo, que é muita, muita paisagem bonita, muito linda, cada vez que você pensa em, eu penso em parar o vídeo, vem uma imagem espetacular a mais, muito bonito, valeu galerinha, até daqui a pouco, daí eu vou emendar o vídeo, hein, foi, e aí galera, de novo aí, mais um pedacinho para emendar o vídeo aí, fica aqui, olha só que paisagem, estou passando mais aqui, mais tadinha aqui, olha, que bonito, hein, chique, hein, olha lá, Michelin deu um tchau lá para nós, estamos indo para uma rota bacana aqui, tem uma outra rota que, na verdade, acho que a gente fez uma, uma, houve um desencontro ali de uma rota que a gente tinha programado, GPS me fez perder um pouquinho lá, daí a gente não quis retornar um pouquinho, para resolver fazer por essa via, por aqui, aí a outra lá a gente ia passar pelas estradas da rainha, por cima do pico de uma montanha, mas eu vou fazer esse caminho na próxima aí, próxima vez que a gente vier para cá, a gente vai fazer esse outro caminho, talvez, talvez, dar a volta, dependendo do horário que sair e passar, mas provavelmente vai passar a noite, porque não vai ficar muito, muito, muito legal, mas é, logo, logo a gente passa de volta por aqui, daí eu vou fazer aquele caminho da rainha lá, que é muito, muito bonito também, olha só galera, mais uma panorâmica aqui pra vocês, tudo aquele branco lá em cima é neve, hein, a estrada limpinha, não tem lixo em volta, não tem nada a jogar, você não vê acidente, não vê nada, muito bacana, paisagem 100% bacana, pra frente aqui, tem mais um lugar pra parar, uma parada de, sol tá muito forte, gente, também meio que vindo na minha cara aqui, então, a imagem tá meio assim, meio que, meio que pesada aí, a parte da, olha lá, ó, Sister Hall, tem uma parada aqui, olha que bonita essa imagem aqui, ó, casinha ali em cima ali, chique, nossa, muito bonito, muito bonito pra caramba, lugar magnífico, muito legal, olha o pé da montanha, ó, tem neve ali, então, sol forte, tem neve, vamos fazer um hotel aqui, ó, cheio de carrinho parando aí pra almoçar, daqui a pouco a gente vai parar também pra comer, fazer um lanche aí, estrada super boa, segura, não tem buraco, não tem, é, não falta nada, estrada é completa, basta você seguir as velocidades e se manter bastante a distância aqui, ninguém anda pro lado, um atrás do outro, porque se você bater atrás do outro aqui, você tá muito complicado, então, ninguém anda pro lado, manter a distância, dessa distância aí que eu tô mantendo mais ou menos, no carro da frente, isso é, é regra, é hábito, é importante, é seguro, um segue, todos seguem, é assim funciona, assim segue, sem, sem trânsito, sem acidente, o pessoal tem muita consideração, muito respeito por isso, é muito lindo, vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês fazer lá de cá, olha aí lá pra vocês verem, os castelos do outro, já passou, montanha, muito lindo, lindo, chegando cada vez mais próximo, aqui tem muita, muita barraquinha de venda de produtos também nas estradas, essa cidade de Cisterron, é onde tem a fortaleza do Itapoleão, hein, é, vamos ver se dá pra passar lá, ou se não vai dar, mas é, queria mostrar pra vocês, vamos ver se vai dar, a cidade tá, é bem sinuosa, essa estradinha, mas é, é gostoso, você não pode ter pressa pra apreciar a paisagem, olha os ônibus aí, os ônibus aí de turismo, linda demais, essa região, olha pra cá, olha lá, tão vendo lá os castelinhos lá no fundo lá, olha a cidade lá, veja que o vídeo vai ficar bem assim mesmo, viu, eu tenho que tirar pra contar pra vocês, que se não vocês não vão ver, magnífico, hein, olha aqui ó, essa entrada aqui, é uma montanha muito alta, gente, muito alta mesmo, isso aí deve dar, sei lá, 400, 500 metros, muito alta mesmo, se não der mais, é bonito, bonito, essa estrada é uma estrada turística, estrada de, uma via turística, então você vai encontrar aí, algumas barraquinhas, restaurante, na verdade da estrada, olha aí ó, restaurante aqui ó, tem bastante carro parado ali, já estamos indo embora, a neve, o inverno, mas ainda vai por um período, olha que lindo aqui em cima, olha gente, olha lá como é que tá de neve lá, branquinha, chega cor de prata, chega brilhar a neve, incrível, ela brilha, por causa da, o reflexo da luz do sol, parece que é um plástico prateado em cima do montanha assim, a sensação é incrível, muito diferente do que a gente já viu, muito bonita, olha lá, essa parte bem no cantinho lá, que vocês estão vendo lá em cima lá ó, completamente fechado, não tem um verdinho né, ela parece um, um manto de seda, tanto que brilha assim, é bonito, para quem gosta é legal, bastante casinha aí ó, a parte mais bonita da, nesse momento tá do meu lado, aí esquerdo, vou tentar mostrar de volta aqui para vocês verem, olha lá, as casinhas, as cidades ó, magnífico hein, meio das montanhas, muito lindo, logo logo eu vou comprar uma go pro, daí que a go pro você põe na cabeça, aí para onde você virar a cabeça, vai ver as imagens, mas, nossa tem uns lugares aqui que a neve faz escada hein, lindo lindo, olha lá o topo da montanha, chega brilhar, fica tão branquinha, agora eu vou pegar uma parte de sombra aqui galera, um manequique, muito bonito hein, estradinha chique bacanizada, fica cortando o vídeo, dando pausa, para pegar só as partes mais, que eu acho mais interessante, mais legal, daí vocês vão vendo aí depois, e tem umas partes aí que fica muito mato, muito fechado, aí não tem muita graça para filmar, aí eu dou um stop né, aí quando eu acho alguma coisa legal, o Fiboy esse branco aí lá da pista é neve, neve suja já, derreteu, a máquina já passou, a máquina vem passando, vai passando, jogando com o acostamento, ela fica ali, como ali é uma área de sombra, ele demora mais para derreter né, legal para caramba aqui, olha que bonito aqui hein, eu gosto de passar assim ó, sombrinha, com neve, as curvinhas, muito bacana, vem esse nó, estamos subindo, já estou sentindo a pressão no ouvido, subindo já faz um bom tempo né, embora não pareça, mas estamos subindo uma serra aí, na verdade estamos subindo assim a montanha, mas só que suavemente né, pelas encostas dela, vagarosamente, então como a estrada é bem extensa, a gente não percebe assim a serra, é totalmente ingredido, mas já está subindo, já dá uma pressão muito forte no ouvido, bem sinuosa a estrada, a movimentação está tranquila, legal, aqui para frente, cheio de curvinha e curva, mas bem fechada ainda, tem para frente, tem uns lugares mais curva ainda, mais sinuoso ainda, cada vez fica mais sinuoso, é muito legal, aí galera, essa água ia dar neve derretendo aí ó, provavelmente, olha aqui também muito, ó, neve no, agora vamos descer um pouquinho hein, muito legal, bora descendo, bora descendo, que cheio bonito hein,